E é por isso que a gente continua falando a respeito de saúde e de emagrecimento. Quantas pessoas começam o ano com as promessas dessa mudança na qualidade de vida, em alcançar a autoestima, de perder peso, pela questão da saúde, pra outros, a estética, cada um tem seu motivo individual. No entanto, você pensa, tô fazendo tudo certo, mas cadê o resultado? Ai meu Deus, doutor Dereck Camargo com a gente mais uma vez. Bem-vindo, doutor. Obrigado, Carol. Ele que é endocrinologista, e hoje a gente tava brincando durante o intervalo que a gente ficou. Ficou muita diferença, né? Eu tô com o salto bem alto, viu, doutor? Mas vamos lá, e a gente vai tentar, né, doutor, vai tentar explicar aqui alguns pilares, então, que podem estar contribuindo pra falta do seu resultado. Certo, doutor? Perfeitíssimo. Emagrecimento, antes de tudo, é uma soma de um monte de coisa, né? Exatamente. Eu costumo dizer que a gente tem quatro pilares do emagrecimento. O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é o déficit calórico. Então, é alimentação mesmo. Segundo pilar principal é o exercício físico, pra você até sair do platô, que a gente vai falar daqui a pouco. Terceira coisa é regular o sono, e a última coisa é o manejo da ansiedade. Então, são quatro coisas assim, e todas estão aqui, e é exatamente isso. E são todas difíceis no momento que a gente tá vivendo assim. Controlar a ansiedade é difícil, às vezes tentar aumentar a atividade física pode, pra muitas pessoas, também ser o ponto mais difícil. O sono pra outras, então, olha, tem muita história pra gente falar aqui. Eu vou fazer o seguinte, a gente tem várias caixinhas que representam esses pilares. Toninho, escolhe a primeira pra gente começar. Qual que a gente vai falar primeiro que tá aqui? Vai, contigo. Essa, é esse. Toninho, então, tá no efeito platô, Toninho? Tá treinando muito, não tá vendo o resultado? O efeito platô é um problema. Doutor, vamos começar por ele, efeito platô. Efeito platô. Como sair do efeito platô, principalmente, né? A pessoa, às vezes, já emagreceu um pouquinho, entrou naquele efeito platô que não consegue mais perder peso, não consegue mais ganhar massa muscular. Muitas coisas influenciam nisso, principalmente, desequilíbrio hormonal, quantidade de água ingerida também, exercícios físicos, tem que trocar a intensidade desse exercício, ou até trocar o tipo. Às vezes, tá fazendo muita musculação, bota um pouquinho de funcional, ou bota um pouquinho de aeróbico, né, corridinha, tem que dar uma mudadinha. E a dieta conta muito, às vezes, tá naquela mesma dieta, o corpo se acostumou já com aquele gasto calórico, já acostumou com aquela ingesta calórica, e ele fala assim, meu, precisa trocar um pouquinho. Às vezes, até comer um pouquinho mais, acelera um pouco mais o metabolismo, depois volta em outra dieta. Então, trocar a dieta, ingerir água, exercícios físicos, tem que trocar também, de tempos em tempos, a intensidade e o tipo de exercício. Vou te fazer uma pergunta agora, que eu já notei, eu me testo, testo as situações e tal. Por exemplo, eu sou low carb, né, mas eu sempre tenho uma refeição na semana que eu saio um pouco do low carb, e acaba sendo benéfico, eu não sei o porquê. É real? Eu vejo o resultado e acho interessante. O metabolismo acelera quando a gente faz isso? Exato, ele tem que metabolizar aquilo, ele tem que degradar aquele alimento, ele tem que aumentar o metabolismo pra poder até gastar aquilo. Então, sair da dieta um pouquinho e voltar, às vezes é bom, às vezes funciona melhor do que você manter a mesma dieta durante 30, 40 dias. Então, essas escapadinhas, o dia da refeição livre, o dia livre, tal, 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 essas coisas ajudam no metabolismo ao invés de prejudicar. Só que é claro, você não pode sair totalmente, mas você não sai que eu te conheço. É não, comida japonesa, vai, já contei aqui, não tem como, a gente não sai, né, aí aproveita porque é o que eu mais gosto. Mas, de qualquer forma, eu tô entendendo o que você tá dizendo, porque assim, se o corpo entender que nunca vai entrar outro tipo de alimento, o dia que entra, aí ele estoca, mais ou menos isso. Mais ou menos isso, e o exercício é a mesma coisa, se você nunca mudar, ficar sempre no mesmo, você vai ter um efeito platô de ganho de massa magra, você não vai conseguir ganhar massa muscular. E capaz ainda de começar a perder um pouquinho. Então, gente, o segredo do efeito platô é dar uma mudada no que tá acontecendo. E, normalmente, o efeito platô é quando faltam ali 3 quilinhos, 4, 2, dependendo, né, mas na grande maioria. É, o que eu digo sempre, quando a pessoa tá 20 quilos acima, ela perde 10 em 2, 3 meses. Fácil, tranquilamente, sem muito esforço. Quando ela tá 4, 3 quilos acima, é muito mais difícil. É mais difícil. O esforço pra ela perder aquilo é maior do que a pessoa que tá bem acima perder 20. Olha só, gente, então é mais comum do que a gente imagina. Quem quiser, manda perguntinha no arroba vocêbonita.tv, daqui a pouquinho, né, se tiver mais perguntas de efeito platô, a gente coloca. Pascoal, qual caixinha você quer sua vez, meu querido? Estresse e ansiedade. Estresse e ansiedade, essa o doutor falou que é uma das mais importantes, realmente, que é o que eu acho que é o mais difícil da gente cuidar, né? Exatamente. O manejo do estresse, principalmente, níveis de cortisol, sono, que vai ter outra caixinha também, que tá ligado nesse estresse também, nessa ansiedade. Se você não conseguir manejar a ansiedade, você vai comer porque tá feliz, comer porque tá triste, comer porque teve uma promoção, comer porque foi mandado embora. Tudo você vai querer comer. E aí a comida vira uma forma de recompensa. Se você não ajustar essa ansiedade, pode ser com meditação, pode ser com exercício físico, pode ser com medicamento, né? Obesidade é uma doença, deve ser tratada, sim, inclusive com medicamentos, se necessário. Então, também temos muitos medicamentos hoje à disposição no mercado pra gente poder lançar mão aí e ajudar o paciente. É, até novas aprovações, né? Que foram recentes de medicamentos que podem ajudar, mas sempre com orientação médica, né? Exato, a Anvisa acabou de aprovar, né? O IGOV pra ser usado, a semaglutida, né? E sua experiência clínica tem sido positiva? Não, ainda o outro medicamento, que é a semaglutida também, que é o Zempic, ele tem mais efeito ainda benéfico no emagrecimento. É, eu gosto de perguntar, né, gente? Porque às vezes quem tá nos assistindo não tem oportunidade de fazer essa pergunta, ou às vezes, enfim, vê que é novidade e acha que vai ser melhor porque é novidade. Então, experiência clínica do doutor, acho que conta muito. Agora, ainda falando de ansiedade e estresse, além da questão alimentar, que quando a gente tá mais estressado, mais ansioso, a gente vai querer essa recompensa do alimento, como é que é a questão hormonal do que a gente produz? Porque eu já li muito sobre isso e quando a gente tá muito estressado, o corpo estoca, ele tem que estocar gordura. Exatamente. A gente tem dois hormônios aí, são principais em relação à saciedade e a pessoa querer comer, o hormônio da fome, que a gente chama que é a grelina. Quando a gente produz muita grelina, o corpo vai aumentar a sua fome, o paciente vai ter mais fome. Quando a gente produz muita leptina, ele vai ter mais saciedade. E como que a gente faz pra produzir mais leptina, principalmente? Exercícios físicos e dormir. Dormir. Durante o sono, você produz muita leptina. Então, dormir bem, dormir com qualidade. Quando eu falo qualidade, é não ficar interrompendo o sono toda vez. Acordou uma vez pra ir no banheiro, acordou outra porque fez um barulho, acordou porque tá com frio. Então, ter um sono completo, né? Ter pelo menos seis horas de sono aí, mínimo seis horas de sono, pra pro corpo poder entender, produzir os hormônios. Quando você acorda, ele para tudo e tem que voltar tudo de novo. Entendi. Então, é um passo a passo. Se você dorme bem a noite toda, a chance de você emagrecer é muito maior. Porque vai aumentar a produção, então, do hormônio da leptina. Da saciedade. Da saciedade, exatamente. Então, quem acorda com muita fome... Geralmente dormiu mal. Olha só que interessante. Ou foi dormir muito tarde. Muito tarde. E aí não fez o sono adequado. Tá aí. Já, já, então, quem quiser mandar perguntinhas, a gente volta. Quer, Toninho, escolher sua caixinha, Toninho? Vamos lá, meus meninos. Diga qual é a sua caixinha. Aquela ali? Os hormônios? Meus meninos são espertos. Desequilíbrio hormonal. Aí, eu diria que junto com o estresse é o mal do século, né? É o mal do século. Ai, meu Deus. Vou lá e já volto, doutor, para você nos contar. Que história é essa? Quais são os hormônios que a gente precisa estar atento, né? Que a gente precisa prestar atenção. Que a gente precisa dosar no sangue. Olha aquela cascata. E a gente volta, então. Já, já tem perguntinhas do público na Arroba Você Bonita TV. Porque a gente vai falar de desequilíbrio hormonal. Doutor, quais são os hormônios que estão ligados a essa questão aí de sabotar o emagrecimento? Muitos hormônios, eles fazem parte disso aí. Principalmente o desequilíbrio hormonal. A gente pensa em testosterona. A gente vai pensar na mulher também o estradiol, estriol, progesterona. Mas, principalmente, testosterona. Os hormônios que a gente falou da grelina e a leptina da fome. E também o hormônio tireoideano. É, né? O hormônio tireoideano é um hormônio que muita gente esquece dele, né? Às vezes. E é um hormônio que vai fazer toda a diferença para aumentar ou diminuir o seu metabolismo. Então, a pessoa que tem um problema de hipotireoidismo, se não estiver tratando, o metabolismo vai ficar cada vez mais lento, as unhas vão ficar fracas, o cabelo vai ficar quebradiço. E isso vai prejudicar também o metabolismo energético. A energia da pessoa vai baixar, a pessoa vai fazer menos exercícios. E a degradação de alimentos, a absorção de alimentos vai ficar cada vez mais lenta. Então, isso tudo vai dificultar muito o emagrecimento, né? Doutor, agora uma pergunta. Já também tive a oportunidade de ouvir profissionais da área também, endocrinologistas, que muitas vezes a pessoa tem as queixas e ela tem os sintomas, esse que você comentou até de hipotireoidismo, só que o exame ali, nos números, você não tem uma comprovação. Como então hoje adequar tudo isso de forma clínica mesmo, né? Assim, ouvir muito mais as queixas e os sintomas do que de repente aquele número que está ali no exame. Exatamente. Eu costumo dizer que a gente não trata o exame, né? A gente trata o paciente. Então, quando ele tem a queixa, a gente tem que achar alguma coisa que está desequilibrada. A testosterona, a reposição dela vai também ajudar em muitos desses sintomas. Porém, a gente consegue otimizar o funcionamento dessa tireoide. Alguns nutrientes, vitaminas ajudam muito. Magnésio, viticileno e vitamina D, vitamina C, B12. Essas vitaminas e minerais e nutrientes, todos eles ajudam no bom funcionamento e a secreção melhor do hormônio tireoideano. Então, às vezes você só ajusta esses nutrientes, tireoide funciona melhor. Tudo volta ao normal. Exatamente. Olha só, não é um hipotireoidismo 100% que está acontecendo. Às vezes é um desequilíbrio da parte das vitaminas. Nutrientes, em geral. Exatamente. E a testosterona também, né? Você vai ter cansaço se você estiver com baixa dela, vai ter indisposição, dificuldade de ganhar massa muscular, perder gordura e a libido também, né? A testosterona, quando é reposta, muda bem a vida da pessoa mesmo. Como é que a gente sabe, assim, até um limite de segurança do uso da testosterona, que eu acho que é uma coisa que as pessoas se perguntam, pensando não só na questão da reposição hormonal, que para muitas pessoas pode ser perigosa também se não fizer com orientação médica, mas o que hoje é considerado uma quantidade, assim, segura e que vai trazer benefício? Sempre a gente pensa em reposição hormonal, não em ciclo, de academia ou então de fisiculturistas, né? Quando a gente faz uma reposição hormonal, a gente tenta deixar dentro dos níveis fisiológicos. Então, no exemplo do homem, né? O homem tem entre 300 e 900 o númerozinho de testosterona no sangue. A gente deixa ele próximo de 900. Tá. Ainda dentro do fisiológico e sempre usando os hormônios bioidênticos. Não usar hormônios sintéticos ou similares ou símiles, né? Que são remédios, né? Então, a gente tenta usar o máximo possível hormônios bioidênticos e deixa na fase fisiológica, no limite fisiológico ali. O paciente, por exemplo, vem com 450 de testosterona, a gente joga lá para próximo de 800, 900. E aí muda a qualidade de vida dele até o emagrecimento. E para as mulheres, para não ter um efeito rebote, às vezes até da pele oleosa e da queda de cabelo, né? Quando essa testosterona aumenta. A gente aumenta principalmente o tempo de aplicação, às vezes. A dose da mulher é muito diferente do homem. Então, a gente tem muita mulher que absorve muito mais testosterona, absorve outras menos. Então, de 15 em 15 dias, mais ou menos, faria uma aplicação. Na próxima aplicação, ela vai dar o feedback. Meu, minha pele ficou muito oleosa. Entendi. E umas espinhazinhas, a gente vai lá e ajusta a dose. Entendi. Baixa um pouquinho ou aumenta o espaço entre uma aplicação e outra. Ou pode usar implante hormonal também. É, que a gente já conversou aqui algumas vezes. E até o uso tópico. O gelzinho, principalmente, também. O gelzinho, né? Uma das formas pra quem não tem, às vezes, enfim, a disponibilidade de ir a um lugar fazer intravenoso, né? De 15 em 15 dias, exatamente. Então, a gente pensa que o gelzinho é mais prático, o implante ainda é mais prático ainda. E o injetável, a gente pensa aí de 15 em 15, 20 em 20 dias, mais ou menos, pra mulher. Mas dá pra manejar bem. Tá aí, gente. Mas tem que ser com orientação médica, fazendo todos os exames, né? Falar de hormônio é uma coisa muito séria e merece essa atenção e esse cuidado que a gente tem que ter em respeitar a orientação médica. Perfeito. Deixa eu ver quem vai escolher. Fuso, escolha uma caixinha. Veja lá qual é a sua caixinha do próximo pilar que nós vamos falar aqui, ó. Vamos ver qual é. Já falamos do hormônio, já falamos desse, já falamos desse. Ah, então vamos falar de atividade física. Oba! Um dos meus favoritos. Doutor, o que você tem a dizer desse pilar? Atividade física é, assim, fundamental. É o que vai tirar a pessoa, geralmente, do platô. O tipo de atividade física que ela vai fazer e, principalmente, a frequência com que ela vai fazer essa atividade física. Às vezes já fez dieta, já emagreceu, fez um pouco de exercício. Aí, quando ela vem e começa a se exercitar de forma diferente, frequência diferente, tipo de exercício diferente, vai tirar ela do platô. Então, assim, para um emagrecimento, ela é fundamental mesmo. Não é nem quase fundamental, é fundamental. Porque ela vai tirar do platô, ela vai melhorar a massa muscular. E quanto mais massa muscular a gente tem, menos gordura corporal a gente vai ter também. A gente usa muita gordura por conta da massa muscular alta. Então, exercício é vida. E como é que a gente distribui, eu acho que poucas pessoas falam a respeito disso, né? Essa atividade física entre exercícios que têm um gasto calórico maior, os aeróbicos e tal, a corrida, a bike, com o exercício de musculação. Como é que a gente faz um equilíbrio deles que pode trazer mais benefícios? Para o emagrecimento, com certeza, a gente precisa dar prioridade ao exercício de carga, com força mesmo. Então, seria a musculação. Tem que fazer aeróbico também? Tem que fazer aeróbico também. É importante para resistência cardiovascular, performance e tal. Mas a gente precisa dar mais prioridade à musculação. Que é o que eu te falei, quanto mais músculo a gente ganha, menor vai ser a nossa percentual de gordura. Emagrecer significa perder gordura, não necessariamente peso, né? Então, quando a gente aumenta o exercício físico, o nosso metabolismo vai lá em si, o metabolismo energético fica alto pra caramba, aí ele vai lá e usa a gordura como energia, começa a cair o percentual de gordura. Então, tem que fazer um esforçozinho, que normalmente não é a atividade favorita, a musculação. A musculação. Mas ela compensa. Mas ela compensa. Ela é a que vai ajudar a emagrecer. Não está aqui um dos pilares... Já tem perguntinha que eu ia colocar agora, Glaucia? Vamos colocar a perguntinha do público, depois eu quero falar de inchaço também, né? Pra quem retém líquido. Olha lá, quem escreveu pra gente? Daiane, obrigado, um beijo. Sou bariátrica, em cinco meses perdi 30 quilos. E agora parece que não anda. Em dois meses perdi só um. É normal? Já, já o doutor explica pra gente e a gente continua, porque... Deixei uma perguntinha aí da Daiane, certo? Acho que é isso mesmo, Daiane. Ela conta assim, doutor, sou bariátrica, em cinco meses perdi 30 quilos e agora parece que não anda. Em dois meses perdi só um quilo. É normal? É normal. Obrigado pela pergunta aí, Daiane. Que legal, participando, muito bacana. É muito comum acontecer isso na bariátrica. Por que que acontece isso na bariátrica? Principalmente depois que você perde bastante peso. O que a gente tinha falado é que quando a pessoa tá muito acima é mais fácil de perder. Na bariátrica você perde a absorção principalmente de glicose e de outros nutrientes também. Tá. Só que aí vai baixar tudo. Vai baixar ferro, vai baixar hormônio, vai baixar nutrientes, vitaminas, minerais. Agora é o momento dela começar a pensar a fazer uma reposição de tudo isso. Tá. Pra o metabolismo dela começar a funcionar um pouquinho melhor e agora que ela emagreceu, provavelmente ela tava bem acima, emagreceu, tá chegando a um peso bacana, hora de pensar em exercício. Porque se não fizer exercício, vai ficar nesse peso. É a atividade física que vai regular e vai ser... E as reposições também que ela precisa ser feita porque ela diminuiu muito a absorção de todos os nutrientes do corpo, né? Por conta da bariátrica. E aquilo que você falou, às vezes só regulando a questão das vitaminas e dos minerais, o corpo já, o metabolismo já volta a funcionar. Perfeito. É isso aí. É isso. E pra quem faz bariátrica, fez bariátrica, isso é necessário, né? A grande maioria, muito, assim, 90% dos bariátricos que a gente atende, todos eles têm problemas de absorção de ferro, vitaminas, minerais e hormônios também. E aí até a vitamina D cai bastante. Cai bastante e a absorção fica diminuída. Apesar de ela ser muito pelo sol também, mas ela diminui a absorção, diminui a metabolização dela também. Então, via de regra, ela vai ter que repor aí com certeza. Ferro também é uma coisa que é importantíssima, ajuda a carregar nutrientes e tudo mais. Então, tem que repor com certeza. É isso, Daiane. Fazer os exames aí e repor o que tá faltando. A gente já tem outra perguntinha na tela. Olha lá. Fê, obrigada. Um beijo. Eu faço tudo. Dieta e exercícios, mas não emagreço nada. Por isso nós estamos fazendo a pauta. É, quase um pedido de socorro, né, Glaucio? Por isso nós estamos fazendo a pauta. Porque tudo isso aqui pode estar atrapalhando, né, Doutor? Exatamente. Primeira coisa, marca uma consulta com o médico da sua região, né? Só para marcar comigo. Pode marcar com o médico da sua escolha e tudo mais. Fazer os exames, ver o que que tá faltando. Nutrientes, vitaminas, minerais. Provavelmente tá havendo um desequilíbrio aí importante, né? Se você faz exercícios, dieta controlada e não consegue emagrecer nada, alguma coisa com certeza tá desregulada. A tireoide tem que ficar atenta bastante nela pra ver se não é ela que tá desregulada. E, Doutor, quando as pessoas falam assim, ah, eu faço dieta e tal. Mas, gente, tem que fazer o déficit calórico. Se não tiver o déficit, como é que faz? É uma conta matemática. É, a gente pensa, quando a gente pensa em dieta, a gente já pensa logo em emagrecimento. Mas existe dieta pra ganho de peso, dieta pra perda de peso, dieta pra manter o peso, né? Então, déficit calórico. Um déficit calórico importante é de 500 a 1.000 calorias por dia. Então, tem que fazer o cálculozinho. Ficar em déficit com isso. Ficar em déficit com isso. Então, se a taxa metabólica dela é 2.000, ela tem que comer 1.000 a 1.200, 1.500. Entendi. Pra fazer um déficit. Não existe lei da termodinâmica do planeta que não deixa a pessoa emagrecer. Se ela fizer déficit calórico. E com exercício físico junto, então assim... É porque daí aumenta... O gasto calórico que tá alto. Exato, aí você soma no que é o gasto metabólico, né? Do próprio corpo. E aí o déficit fica mais fácil. O Carol sabe mais do que muito do serista e muito médico. Eu adoro esse assunto. É muito bom, muito bom. Vamos pra mais perguntinha, olha lá. Aproveitem. Lou, que foto linda. Um beijo, obrigada. Tenho hipotiroidismo. Posso fazer jejum intermitente de 20 por 4? Ixi, bastante, né? Bastante, bastante. 20. Pode, sem problema nenhum. Hipotiroidismo não é impeditivo de nada. Quando a gente pensa na pessoa que tem hipotiroidismo, que produz menos hormônios da tireoide e está tratando e fazendo uso da medicação, que é a reposição de hormônio tireoideano, né? Purã, sintróide, qualquer remédio desses. Essa pessoa não tem mais hipotiroidismo. Ela já é uma eutiroideia, que a gente chama, que é uma pessoa que não tem mais problema de tireoide. Ela está repondo aquele hormônio, então ela não tem mais esse problema. Então é vida normal mesmo, tá? Pode fazer jejum de 16, 18, 20, 24. Não tem problema nenhum. Eu gosto, sou adepto, acho legal de fazer jejum, mas precisa mudar essa estratégia de tempos em tempos, senão o corpo adapta. E eu ia te perguntar a respeito disso, né? Porque aí, imagina, gente, ó, presta atenção. É, pra muitas pessoas é um sacrifício o jejum. Aí você fica lá 20 horas e tal, aí tá indo super bem, primeiro mês, segundo mês, até um ano. Aí, de repente, as 20 horas de sacrifício, já não dá certo. O que vai dar certo? Por isso que eu fico meio receosa dessas coisas que já são, assim, ligadas a muitos sacrifícios. Exatamente. Não é, doutor? É isso mesmo. Não é uma discussão? É, é um pouco. O jejum tem uma maneira, não é tão simples assim, né? Existe uma maneira de ser feita, existe uma maneira de você quebrar esse jejum na hora que você vai voltar a comer. Tem uma maneira certa de fazer isso, principalmente com alta quantidade de proteínas e baixa quantidade de carboidrato. Então, tem uma maneira pra ser feita, tem uma maneira correta de você começar esse jejum. Pode começar de manhã, pode começar à noite, pode começar na hora do almoço, não tem problema. Mas existem maneiras pra isso, e principalmente, não ingerir alimentos que quebrem esse jejum também. A intenção é manter a insulina baixa. Só que depois de um tempo, a insulina começa a subir um pouquinho, porque ela se adapta, ela sabe que você vai ficar sem comer. É, então... O corpo sabe que você vai ficar sem comer, ele vai lá e adapta um pouquinho a insulina, e aí perde um pouquinho a função do jejum. Tá vendo, gente? O corpo é muito sábio, tem que dosar o sacrifício também, né? Tem que ser, até o sacrifício tem que ser o equilíbrio. Exatamente. Um pouco de sacrifício, claro, faz parte da disciplina. Pois. A gente vai ter que fazer muitas vezes, mas também tem que dar uma equilibrada nisso aí. Aí, daria outra pauta falar de comportamento. Ai, meu Deus, que doida. Vamos pra mais uma que tá acabando o tempo pra dar tempo. Ó, Mari, um beijo, obrigada. Qual a quantidade de testosterona ideal para as mulheres de 50? Vamos lá. É, legal a pergunta, Mari. Obrigado. Temos um minuto, doutor. A quantidade é a mais alta possível dentro dos limites fisiológicos. Então, mulher, a gente pensa entre 20 e 80 nanogramas por decilitro. Então, assim, naquele numerozinho que aparece no exame, entre 20 e 80, mais ou menos. Ele não é tão preciso na mulher, porque depende da absorção. Então, a gente precisa dar uma adaptada nisso. Mas, em geral, em geral, é deixar próximo aí de 60, 80. Ela vai ter uma resposta maravilhosa. Pode ter certeza disso. Junto com isso, ajustar suas vitaminas e minerais, que a absorção vai ser muito maior e o metabolismo vai ficar mais acelerado. Ajustar a dieta, como você falou. O sono, né? Rever os hormônios, todos esses pilares. E faltou falar do sono, mas a gente já falou algumas vezes. Então, é fundamental pra repor tudo isso. Doutor, muito obrigada. Obrigada a você. Chegou um monte de pergunta, né, Glaucia? Doutor Dereck vai voltar e a gente continua o assunto, tá vendo? Até com coisas que a gente acha que a gente já sabe. Não, a gente não sabe. A gente precisa ouvir aí o profissional pra fazer tudo direitinho. Aproveitem, vai lá no Instagram dele, é o arroba doutor abreviado Dereck Camargo, D-E-R-E-K Camargo, arroba doutor abreviado Dereck Camargo, tudo junto. Você já encontra o trabalho doutor nas redes sociais. O Instagram dele é super bombado e é verdade. Vai lá pra vocês verem todas as dicas. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você, Glaucia. Beijo na sua esposa, querida. Faz tempo que não a vejo. Naqueles filhos bonitos. Aqueles filhos lindos. Lindos. Temos que combinar de encontrar. Vamos sim, com certeza. Gente, até amanhã. Meio de meia com muito mais informação. Espero vocês. Beijo, beijo. Obrigada, meninos. Até lá.